Música 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 Você quer fazer o seu almoço, é bom? Vamos lá, vocês vão fazer o seu almoço, não sabe? Não, não sabe o meu almoço, mas não sabe o nosso almoço, é bom? Então, a gente vai fazer o almoço, não se deve fazer o almoço, não é bom. e muito bom nós temos esse salto agora o que fazer é a chate? é a chate? é a chate? é a chate? e vamos colocar a chate? é a chate nós vamos fazer ela nós vamos fazer ela então vamos fazer ela o chate é a chate é a chate O que vamos botar? Tuz, churabiber, O que vamos botar? Vamos botar, chalma. Tuz e churabiber. O que vamos botar? Vamos botar um pouco. Vamos botar um pouco? Não, não, não. É churabiber. O que você botar? Quantos? Tuz, churabiber. Tuz, churabiber. Tuz aqui, churabiber. Elmaz, então você vai dar sehr alto, porque você vai dar sozinha, mas não é? Não, não é, ele não vai dar sozinha porque você vai dar sozinha? Você vai dar sozinha, ela vai dar sozinha. Então você faz sozinha. Você faz sozinha, então eu vou dar sozinha. Quando você vai dar sozinha, você não vai dar salão. Aí você faz loja, gente, como a louca, eita para você fazer sozinha. Então, vamos lá. Não, 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 não. E vou comer com os fofos ainda, Este silos Ela é muito boa, porque nós temos muitos pedidos na boração. Nós temos muitos pedidos na boração. Nós temos um pedido na boração. Então, nós temos uma pedido na boração. Agora, eu vou dar uma boração para você. Abre-se a boração de dan, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vocês fazem ajo que vocês fizeram. Vocês fazem ajo que você fizeram. Hoje, o que você fizeram? Ajo. 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 Agora, eu vou fazer isso. Vamos fazer isso. O que é o que é? Então, para o furo, a calma é mais saudável. A final doce da feira, vamos abrir. Vou abrir a feira a madeira. A feira a madeira. Vamos lançar? Vamos abrir a madeira. Vamos apr nobodyvar. Você não vai precisar de um lado? Um lado. Um lado. Um lado, um lado. Um lado, um lado. É um lado, um lado. Não vai ser assim, não vai ser assim. se é isso vamos fazer esse jogo você precisa de uma madeira não é? a gente quer fazer essa fechera vamos rezu no canto é que eu vou fazer eu tenho a mesa não estou dizendo banter de making a mesa eu paguei Você vai dar uma lieção. Te amo agora. Deixa eu dar uma mistura. Vou te dar uma mistura. Vou te dar uma mistura com você. Velho. O seu sistema está disponileira. Você já está usando a mistura? Não, é que não é? Não. Jairns, jairns. Jairns, jairns, jairns. Jairns, 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha a mão aqui com o tipo de barra. Olha, olha, olha. Olha a parte da barra. Olha a parte da barra. Olha a barra. Olha, olha a barra. Vamos ter que ver. Não, porque o boro é a barra. Devo ver? Sim. Olha a barra. Elemaz, vou te dizer. Não, não, não. Não, não, não. Deixa a barra. Vamos ter que ver. Eu vou ficar com o barra. Porque eu vou ter barra. Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Mas ou a situação tem que se consumir? Qual é o que eu vou e? Não. Quem não é a minha? Vamos começar a fazer uma das carne. Agora eu vou a fazer uma das carne. Não, eu vou comer a todos os pés. Agora é tudo pronto. Agora eu vou fazer uma das carne. Então, você vai fazer tudo que você não tiver que fazer no fim do dia. Você tem que fazer tudo good. Você precisa fazer tudo. Então, você pode fazer tudo mesmo. Você vai fazer tudo, você pode fazer tudo. Mas você vai fazer tudo. Você vai fazer tudo. Você vai fazer tudo meu bem. Meu Deus, eu vou até chegar aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Vamos lá, vamos lá. Você vai cuidar contra as águas michaelas da ótima pouca a sua cura a salvia? Sim. Vamos ver. Vamos ver. E agora vamos ver a bordo aqui. Não. Vamos ver. Khajije, você é uma coisa que tem? Sim. Agora nós vamos ver a bordo aqui. Você também vai ter que mermel Snow God. Porque... Vamos? Vamos. Para ela vai ser os irmãos. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Não vamos lá. Vamos lá! Claro que a gente tem os irmãos. Ou a mais abertura? O outro lado. Muito? É isso que estamos querendo? Não, 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 não. Depois disso, se seguramente você paga o peso. Então é melhorar as desd付has. Agora vamos dizer sobre uma palda dessa. Vamos ter que fazer a blanca. Como você pode fazer a blanca? Fica, vamos ter que fazer a blanca? Para fazer a blanca. Como uma outra figura. Uma outra figura. Então, a primeira coisa, não marca a cola. A primeira coisa, vem você e eu. Bom, a segunda coisa. Agora eu vou dar esse som de novo. Agora eu vou dar uma olheira. Vou dar uma olheira também. Agora eu vou dar uma olheira. E agora eu vou dar uma olheira. Ah, pesta AREA. Estou cuidado. É isso? É,日 shote. Soli. Vamos melhorar sua vida isso mesmo. Mas isso agora. Agora você vai criar. S VOG, o Nath reachinga mais nos guardanca aqui eu já disse. Soli, quero que você fosse o que você fez isso? E você vai vaccina? Você vai fazer isso? Se que é uma barra de arroz. Se que é uma barra de arroz. Amém. É uma barra de chios. É uma barra de chiosas. É uma barra de chiosas. É o nome da barra de chiosas. Nós vamos abrir isso e colocar a sua casa. Você vai colocar a sua casa e colocar a sua casa. Não, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Você vai comprar a sua casa? Eu tenho uma casa. Como? Eu quero fazer uma casa. Eu quero fazer uma casa. É Kibap Kibaba 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 Kibab Abujnal B nationwide Basta Sim sar Kibaba Nazeze Açma akal study Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL